Cara, eu te pergunto um negócio da Copa de 2010, porque teve, eu lembro, uma pressão popular da imprensa muito grande, pré aquela Copa ali, pra convocação do Neymar e do Ganso, né? Do Ganso. E era um negócio que, assim, até hoje a gente fica aí, porque realmente, assim, foi um fenômeno o que eles dois fizeram aqui e aquele time do Santos tá lá. Lá dentro da seleção, vocês tinham essa coisa, tipo, porra, será que vai vir os moleques? Não, tá fechado já, tá fechado. Cara, o Dunga, o Dunga, cara, eu vou falar assim, o Dunga era um cara que tinha um trabalho psicológico de grupo fudido. Sem sacanagem, ele tinha um grupo aqui, ó. E isso é muito importante pra um treinador. Eu acho que ele tem que ser muito bom técnico e taticamente, né, entender do caramba. Só que eu falo que hoje todos os treinadores, eles têm que ter uma psicologia de trabalho, de grupo, muito boa. Isso ajuda muito. Pra aquele que não tá jogando, pra aquele que vinha bem e começou a ir mal, você pegar esse atleta e dar confiança pra esse jogador, ou de qualquer outra forma, mostrar pra ele, cara, eu quero você comigo, você não tá perdido e assim vai. Quando parte do treinador isso, cara, eu mesmo, como jogador, eu falava, porra, o cara não me largou. Não tô jogando, mas o cara confia em mim ainda. Tô dando um exemplo aqui, entendeu? Eu acho que isso é importante. Você não se sente isolado com o resto do grupo. Isolado, porque às vezes você tá mal, deixou de jogar, e o cara quer jogar, ele fica puto. Só que você vai lá, pega o cara, tô dando um exemplo, tá? Você vai lá, pega o cara e fala, cara, dá real. Fala, cara, tecnicamente você não tá legal, você não tá, você não tá, você não tá indo bem. Vou fazer umas mudanças, mas, cara, conto com você. Aquela conversa, aquele negócio que muitos treinadores não têm, por ser treinador boleirão. Tem muito treinador boleirão aí, que não troca com ideia com jogador, tem treinador que quer fuder jogador mesmo. Tem um monte. É mesmo? Aqui no Brasil tem um monte. Caraca. Não vou citar nome, mas tem um monte aí. E tão aí ainda, no mercado ainda. Tem uns já tão velhos, mas tão aí. Não precisa falar o nome, mas como é que é o fuder o jogador? Tipo, não troca a ideia, não põe pra jogar, dá um migué. Tem um que eu falo que é o mais vagabundo de todos. Ele sabe quem ele é, né? Tá bom, tá bom. De vagabundão mesmo. Mas, enfim, tem um monte, pô. Como tem uns foda, que são foda, pô. Eu, graças a Deus, a grande maioria com quem eu trabalhei, a maioria foi foda. Mas peguei uns, peguei uns aí meio... Esquisitos, cara. Não, muito foda. E foder mesmo, de querer te foder. Você vê que o cara quer te foder, pô. Não ir com a tua cara e... Porque não foi com a tua cara, sim. Não foi com a tua cara e ponto. Não vai jogar e acabou. Foda-se, você tá fodido no meu time e valeu. Não vai jogar e dá um jeito, pô. E joga pra mídia e caralho. É, e vai, inventa um negócio. E aí tem aquela hierarquia, né? É você contra o cara, você vai perder. Claro. Tem jeito. É que normalmente os clubes, principalmente brasileiros, eles entregam tudo na mão de treinador, né? O treinador faz o que ele quer. Não, mas é, mas eu... Porra, é normal, mas... Mas eu já, porra... Aqui no Brasil, né? Lá fora, não. Aqui, porra... Ô, Michel, mas tem o contrário também? Jogador foder técnico? Tem, lógico que tem. Os caras faz, montam um grupinho ali, vão derrubar esse maluco, esse maluco já tá fudendo com a gente aqui. Não, tem um monte. Eu também dei sorte, eu dei sorte de pegar, porra, de jogar com só cara fugido, cara do caramba. Mas já escutei história, já vi umas merdinhas, outra aqui também e tudo mais. Mas tem, pô. Eu nunca tive problema com o jogador. Com o jogador, nunca tive problema, não. E poucos vi... Por onde eu passei, poucas vezes vi algum jogador querendo foder o outro. Um outro ali e tal. Mas treinador aqui no Brasil mesmo, eu já vi já. Acho que deve ter muito de ego, né? Não que o cara quer um foder o outro, mas é um cara que se acha pra caralho e tal. É, cara, mas eu acho que tem essa competitividade, essa competição ali e tal, que ela tem que ser sadia, né? De um querer jogar no lugar do outro, que é normal. Tem que ter, né? Mas aquilo ali tem que ser dentro de campo, nos treinamentos, dentro de campo e tudo mais. Fora isso, cara. Tipo, de você querer foder o cara, sei lá, um exemplo, falar uma merda pro treinador. Tem várias formas que dá pro cara te foder. Mas eu nunca peguei, nunca joguei com um jogador assim, não. É, porque... Sabe aqueles jogadores leve trás que tem? Sim, sim. Que jogador leve trás de treinador, sabe? Aqueles babauvin, que é igual... Uma coisa que eu não gostava, que eu acho que eu não gostava muito de fazer isso também, aquele jogador que fica com muito papinho com o treinador, sabe? Isso, porque isso pega mal pro grupo. Tipo, eu falava, por exemplo, pô, tanto no São Paulo, no Palmeiras, pô, graças a Deus eu tinha uma importância ali dentro. Então eu tinha essa liberdade, eles vinham conversar comigo. Só que muitas das vezes eu evitava assim, sabe? Tipo, na frente de todo mundo, tá só eu ali o treinador, sabe? Porque vai saber que os caras tá pensando que a gente tá conversando ali, entendeu? Eu não gostava muito assim, nesse lado. Eu me sentia importante. Era bom pra mim. Porque, porra, o treinador vem conversar comigo, tá me procurando, quer conversar e tal. Mas não gostava aquele negócio o tempo todo, sabe? Até pra não criar um clima, um clima... E isso também tem que partir do treinador, sabe? Eu acho que... Eu acho errado o treinador, por exemplo, pegar, chamar fulano esse cano todo dia. Vem cá. Só os dois, né? Estar ali trocando ali ideia com o cara. Porra, quer falar alguma coisa, quer passar uma mensagem pro grupo? Fala pro grupo. Ou se não, quer falar com esses caras? Dá um jeitinho. Fala com os caras, senta ali na frente do grupo. Porque, por exemplo, chamou o Michel. Aí o pai chamou o Michel hoje, chamou o Michel amanhã e tá lá e dando risadinha comigo. E o cara da minha posição, que tá disputando lá, fala, caralho, fodeu. Mas nunca que eu vou jogar, né? O cara já perde aqui antes de tentar, né? Você entendeu o que quer dizer? Sim, sim, sim. Nunca que eu vou jogar. Já põe na cabeça, porra. Nunca que eu vou jogar. Então, assim, eu não gostava. E o Dunga tinha esse negócio que ele era foda, cara. O Dunga era foda nisso aí. Ele tinha um grupo assim na mão. Por isso que eu falo que ele não convocaria o Neymar e o Ganso, porque ele já tinha o grupo na mão, entendeu? Ele já tinha ali. E tem até uma história legal. Porque ele tinha que tirar alguém, né? Pra entrar eles, né? Tinha que tirar. E outra, cara, lógico. Já escutei um monte de... Ah, tinha que ter levado, porque é o futuro, pra entrar no processo e tudo mais. Muito porque não ganhou também, né? É, muito por cima disso também. Ah, se tinham qualidade pra ir, tinham pra caramba. Tanto um como o outro. Só que, pô, como surgiu muito essa parada, porra, passou acho que um ou dois anos, assim, eu encontrei o Jorginho em Dubai. E aí, né, porra, a gente tomou um café junto, conversou, tal, não sei o que, papá. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, ô, Jorginho, aquela parada lá do Neymar e do Ganso. E aí, ele falou, cara, a gente conversou bastante, vou ser bem sincero pra você. Se fosse pra levar um dos dois, seria o Ganso. Uhum, pela posição, né? Foi taxativo. Falou, ó, se fosse pra ir, naquela época, um dos dois, ele me falou. Ele me falou. Já falei, acho que isso é outro lugar, mas ele falou. Falou, cara, o Neymar não iria ser convocado, pelo jeito que ele falou. Se fosse pra chamar, a gente chamaria o Ganso. Não, e é doido você falar isso, porque tem uma molecada mais jovem que pegou o Neymar agora. Só que a discussão na época era, quem é melhor dos dois? É verdade. Era de igual pra igual. E tinha gente que colocava o Ganso como melhor que o Neymar. É, mas naquela Copa, o Ganso ficou na lista, né? Tecnicamente falando, foi um dos melhores, um dos, não digo o melhor, mas tá entre um dos mais técnicos que eu já joguei. Isso que eu já joguei com um nego foda. O Ganso tá ali no top 5 fácil. Se não fosse os problemas de lesões, ele... É, teve as lesões, infelizmente. Tecnicamente falando, o negócio, porra, tinha dia assim que eu brinco e dava nojo, porra. Que nojento, porra. Não é que nojento. Porra. Caramba, caramba, um bagulho surreal. Você falava assim, porra, eu falava, porra, que nojo, cacatrui de você. Vou eu tentar fazer essa porra, nunca que eu vou conseguir, porra, achar um vão desse aí, porra. Ele achava uns bagulho que nem o Gugu, porra. Não, o bagulho, porra, eu falava, eu brincava com ele, porra, que a gente ia, a gente morava perto, na época, a gente ia muito junto pro treino, uma vez eu levava, outra dia e tal, a gente muito assim. E eu, porra, tinha dia que nós vinha embora e falava, porra, vai tomar no cu de nojo. Caralho, hoje tu tava foda, hein? Ele falou, porra. Porra, teve um jogo contra o River Plate lá na Argentina que foi foda, porra. Isso pelo São Paulo, né? É, porra, que isso, porra, muito, muito foda. E uma coisa é você jogar bem contra um time mediano. Não, mas eu peguei, porra, eu peguei um ano, o ano que, porra, o Azar despontou, peguei ele no Lille lá, meu último ano, peguei ele lá. Falando uns caras assim que me impressionaram, assim, que muita gente talvez me impressionaram mesmo, que eu convivi, assim. Porra, o Tote mesmo, finalizando o bagulho muito foda. Pô, Tote, isso que é demais, tá maluco. Porra, se eu falar pra vocês que eu joguei com o Patrick Kluiver, você acredita? Caramba, cara. Joguei com ele, porra, no Lille, o último ano, o último ano dele como jogador. Aí peguei ele lá, jogamos uma temporada junto lá. Cara, joguei com o cara pra caralho, velho. E como é que foi essa sua decisão de voltar pro Brasil? Cara. Você já tava muito tempo na Europa? Já tava bastante tempo, aí, na verdade, foi vários fatores, assim, tipo, minha esposa acabou perdendo o pai, né, tipo, a gente veio de férias, né, no mês de junho, e aí... Morava aqui? São Paulo. Não, não, não. O pai dela morava aqui, no Brasil. No Brasil, morava em Curitiba. Tá. E aí a gente veio de férias e tal, eu tava na Roma, aí... Tava vendo se renovava lá ou se saía. Só que eu já tinha propostas de futebol inglês, por exemplo, na época. Ou voltar também pra França e tal. E aí, eu, nesse meio tempo, a gente de férias aqui, meu sogro acaba falecendo e tal. Ela ficou muito mal, né, com isso. Não que foi isso, mas foi uma coisa que fez eu pensar, até porque ela, graças a Deus, ainda tem a mãe, eu tenho meus dois pais também, que já tem uma certa idade. A gente tava os dois, que a gente tá junto há quase 20 anos. E aí eu falei, cara, vamos ficar perto da família aí. Os veinhos já tão tudo capengandinho aí. Sei bem como é. Vamos ficar perto deles. E aí, cara, tipo, foram vários fatores. Eu sempre, né, por ter São Paulino, por causa do fã do Miller, tem toda uma história e tal, com o negócio de São Paulo. E aí, acabei conversando com o Cacá, teve a volta do Cacá naquele mesmo ano, né, em 2014. E aí ele, não, vem pra cá e tal, papapá, papapá. Falei, ah, cara. Aí veio, porra, aí realizei um sonho, não vou mentir, que era jogar pelo São Paulo, vestir a camisa 7 do São Paulo, que foi um dos meus maiores ídolos na época, né, que o Miller me marcou. Porra, quando eu comecei a entender de futebol e gostar de futebol, aí peguei aquele São Paulo lá, 94, 93, 94. Teria Santana, né? E aí, porra, eu ia brincar na rua, eu era o Miller, porra. Eu era o Miller. Até o cabelinho, assim, meio que deixava, assim, né, tal. E aí foi, cara. E aí foi aí que a gente decidiu voltar, né, porque já tava, eu mesmo, juntando com a minha primeira passagem, foram quase 12 anos. Caramba. Fora. Aí falei, ah, cara, vamos voltar. Aí não me arrependo, não, cara. Tipo, foi bom. Aí fiquei mais quatro anos aqui, quatro ou cinco anos aqui jogando. E aí.